Qual imagem abaixo não se repete duas vezes? Você acertou! Comente e deixe seu gostei! Jogo da memória. Memorize bem as imagens antes da pergunta. Aí vem a pergunta. Em que número está essa imagem? Comente se você já sabia desse resultado. Comente em qual posição há uma imagem errada. Você tem 15 segundos. Quanto tempos você levou para descobrir? Comente! Te desafio a parar o vídeo na figura do personagem. Pause o vídeo e comente seus pontos. Pare o vídeo no momento certo e comente se você conseguiu. Pare o vídeo no momento certo e comente se você conseguiu. De qual personagem é esta roupa? Responda nos comentários. Qual o instrumento musical favorito da Lisa Simpson? Responda nos comentários. Tchau, 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 t